Para tudo, olha aqui Acabei de tirar aqui, eu tava aqui gente, olha o tanto de produtos Gente, ó, tá cheio Olha aqui, isso aqui não é? Caraca, olha Música Música Oi gente, tudo bem com vocês? E aí está começando mais um vídeo aqui nesse canal Então já deixa o seu like, compartilha, se inscreva Estou no meio da rua, gente Acredite que Deus pode fazer infinitamente mais Na sua vida, na sua casa, na sua família Então não deixe de acreditar, não deixe de sonhar Não deixe de colocar a sua fé em ação E acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida Tá, a gente está começando mais um vídeo aqui Estou andando por aqui, gente, ó Vamos olhar o que é que a gente vai encontrar hoje Ainda não sei Mas torçam para que a gente encontre bastante coisinhas legais Então é isso, gente, ó Não deixe de sonhar Não deixe de acreditar nos seus sonhos Não deixe de depositar a sua fé em Deus E acreditar que tudo vai dar certo Então bora Porque está começando mais um vídeo de vídeo aqui nesse canal Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas aqui dentro, ó Parece que tem coisa, olha Um brinco E aí Eu vou ter que olhar aqui Olha aí, gente, ó Bolsinha Peraí que eu vou separar aqui Pra gente ver Tem que olhar com muita calma aqui, ó Porque eu estou achando que aqui tem coisa, tá? Só que Parece Está no fundo Gente, olha que top agendinha Olha aí Ai, sério Se tiver, gente Olha aqui Ó Olha aí Eita Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Ai, senhor da glória Gente, eu fico doida Gente, eu fico, assim, ó Chocada Nossa Peraí Ó Ó Legal Ó Ó Limpinha É lógico A gente vai levar Estou achando esse negocinho de fone aqui Mas Eu acho que os fones não estão aqui, não Peraí Um bolsinho Tem coisa, gente Que em casa a gente olha Peraí Deixa eu tirar aqui Pra gente olhar Ó Gostite Para tudo Olha aqui Acabei de tirar aqui Eu tava aqui, gente Olha o tanto de produto Gente Ó Tá cheio Olha aqui Caraca, olha Ó Anel Tá cheio Tá cheio em casa Ih, gente Vou ter que tirar essa caixa aqui Aqui, ó Tem esse negocinho de banheiro aqui Ele tá todo enferrujado Mas dá pra gente levar E aí Ó Olha aqui É só pintar, gente Ó E lógico Que A gente vai levar Olha Uma sacola de produto Só que essa aqui tá fechada Eita Vocês estão conseguindo ver, né, gente Vai me avisando aí Tô tentando posicionar A câmera aqui Deixa eu ver Ai, podia ter alguma coisa cheia aqui Cheio Vazio Cheio Olha isso Cheinho, gente Ó Cheio Eita O que que é isso aqui? Ih, tá agarrado Cheio Não sei o que é isso, gente Não tem nome Eles tiraram o nome, ó Ainda tem Tirou o nome Qual que a pessoa fez isso, hein? Ó Esse aqui tem A gente vai levar Agora Isso aqui, ó Tá vazio Então, gente Cheguei em casa E agora eu vou mostrar pra vocês Nós achados Vamos começar por aqui Desse lado Olhem Essa bolsinha Que coisa mais linda Deixa eu ver Zalique Zalique Eu acho que é, gente Uma necessaire Porque ela está toda sujinha De maquiagem Mas, olha Essa necessaire Está perfeitinha E aí, ó Encontrei essas bolsinhas aqui Máscara limpa Máscara limpa Máscara limpa Eu acho que é a bolsinha de máscara Aí tem uma outra aqui também Celular Documento Olhem Essa aqui Que linda Essa necessaire aqui, gente Ela é muito grande Olha aqui Cabe bastante coisa E ela está assim Perfeita Ó E aí nós temos aqui Isso é Uma bolsinha da L'Oreal Olha que coisa mais top Muito perfeita Então, tipo Dá pra você ir no supermercado Fazer um sacolão E não precisa, né? Comprar sacola E aí temos aqui Essa mochilinha Que estava junto com Os brinquedinhos, né? Que vocês viram Gente, papel de presente Eu trago Vocês sabem que eu trago Papel de presente, né? Ó Esse aqui É da Minnie Olha que coisa mais fofa Tá super Pra reaproveitar Tem esse aqui, ó Essa fronha Que é do Mickey Olha que coisa top Gente E aí Tem esse vestido aqui, ó Que eu encontrei Da Folique Olha que coisa mais linda Deixa eu colocar assim Colocar assim pra vocês verem Olha aqui Que coisa mais linda Olha isso Coisa linda Demais Ó E aí, gente Produto, né? Tem isso aqui Que é um serum Gente, eu fico chocada Eles não usam tudo E jogam fora Jogam fora Aí vocês vão falar assim Ah, mas por que você tá trazendo? Pra vocês verem O que eles jogam fora Tá? Que são coisas assim Que praticamente eles nem usaram Tem essa pomada aqui E aí tem isso aqui Que tá falando Que é um condicionador Se vocês conhecem Essas marcas aí Se elas são boas Ou não Me fale Porque talvez É por isso que eles Tão jogando fora, né? E aí tem esse aqui, gente Que praticamente Eles nem usaram É um clareador Geléia real Camomila Olha aqui Cheinho Eles nem usaram, gente Cheirinho de camomila E aí tem isso aqui Que é um protetor solar Ó Aí aqui nós temos Isso aqui Que é um Não sei o que é isso aqui Ó Mais protetor solar E aí nós temos Isso aqui Que é uma loção Hidratante Vegana Olha aqui Gente, ó Cheinho Chocada Olha aqui, gente Da Pamolive Isso aqui é um Shampoo Shampoo sem sal Isso aqui, gente Eu não sei o que é Mas ele é muito cheiroso, tá? Eu não sei se é condicionador Se é shampoo Mas depois eu vou testar E falo com vocês Porque não tem nada escrito Esse aqui também, ó Não tem nada escrito Muito cheiroso também Tá? E aí Ó Tinha Esse aqui Que é um creme Para as mãos Tem protetor solar Aqui, ó Essas amostras aqui Grátis E aí nós temos aqui Puta, cai em tudo Esse copinho Brinquedo Vocês sabem que é mato, né, gente? Eu encontrei Essa bonequinha Aqui, gente, ó Tem que tomar um banho Você não é um banho Um banho Que ela precisa E tinha essa mamadeirinha Aqui junto, ó Não tá quebrada, gente Será que essa criança Viu que a mãe dela Jogou no lixo? Meu Deus do céu E aí nós temos aqui Esses brinquedinhos aqui Esses cavalinhos aqui, ó Eu acho que Como chamam? E aí nós temos aqui, gente Bastante brinquedinho de EVA Essas aqui são miniaturas Vocês sabem que eu já encontrei As grandes, né? E essas aqui são miniaturas Tem muitas, gente Olha Muitas E aí nós temos aqui Brinquedinho E aí encontrei Esse colar aqui Que é muito diferente Se vocês sabem Pra que serve esse colar É de cigano De dança de cigana Eu encontrei, gente Bastante pulseirinha Ó Tem essa Essa aqui Aqui dentro Tem mais pulseirinha Essas aqui são todas coloridas Olha que coisa mais linda Gente, amei Olha essa Que coisa mais linda Aqui, ó Tem um chaveirinho É um chaveirinho E ele tem um espelhinho Olha que legal E aí tem esse anel aqui, gente Olha Esse anel preto Nossa Muito diferente Ó Esse anel Essa vasilinha aqui Olha que coisa fofa Esse porta-joias Que estava lá, gente Ele não tá trincado Não tá quebrado Não tem nada Eu amei Completamente amei E aí E aí nós temos, ó Vários lacinhos Tem esse Tem esse aqui Mais lacinho Ó Esse Mais lacinho Ó Mais lacinho E aí encontrei agenda, né Tem Isso aqui não é agenda, Amanda Isso Não, é agenda sim Não Não é agenda É um caderno de receitas Pra você escrever Receitas, né E tem algumas receitas aqui E você pode também anotar Olha que legal Aí tem essa Outra Vou cair em tudo aqui Essa Essa agendinha Aqui, gente Ela tá um pouquinho escrita, ó Mas dá pra tirar E dá pra reutilizar Pra fazer anotação Viu Esse livrinho E aqui tem esse diário Que eu achei muito, muito fofo Olha que coisa linda Coisa que vocês sabem Que eu encontro demais Que é post-it Eu amo Sou a louca das post-it E aí encontrei Isso aqui Que a gente tem que testar Pra ver se tá funcionando Ó Mais arquinho Ó Mais lacinho Arquinho Ó Mais lacinho Gente, é muita coisa, né Ó Paint Esse pincelzinho aqui Eu já encontrei Um maior que esse Durante os vídeos Que eu estava gravando Maior que esse Paint Que tem maquiagem Ó Fone Ó Fone A gente tem que testar Isso aqui é tinta Isso aqui é uma bolinha Que estava junto Essa aqui também, ó Essa aqui vocês sabem, né Que eles jogam fora Porque são lembrancinhas De aniversário Inclusive tem um nome aqui De uma criança Com certeza Com certeza é o aniversariante Essa sandália aqui Que é muito linda, gente Da Rafas 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 Não sei se vocês conhecem Essa marca Se vocês conhecem Me falem Eu só quero dizer pra vocês Olha Que é muito Macia, tá? E aí, gente, ó Tem isso aqui, né Que vocês sabem Que eu falei que é trazer Porque eu quero pintar ele Com tinta spray E dá super Pra reaproveitar E falem aí O que é que mais Vocês gostaram aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau Tchau, gente Fui Tchau